Música Ai, Príncipe, eu não me conformo com a Patrícia. Que erro de percurso, né? Ela ficar com esse machuó, com vibe negativa desse Bruno. O Bruno é um cara perdido que acha que sabe alguma coisa da vida. E eu já falei que eu não gosto que você me chame de príncipe. A boca é minha, eu falo o que eu quiser. É, então pega a boca e dá uma calada nela. Cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Você vai continuar com essa infantilidade, Oswaldo? Agora você pegou pesado, hein? Tá, parei. Então, eu queria falar um negócio sério contigo. Pode falar. Você lembra quando a gente se conheceu e eu te contei toda a merda que eu já fiz na vida? Uhum, quem não faz, né? Pois é. E agora você disse que não quer se tratar da AIDS, que não quer parar de tomar os seus hormônios, que não quer perder o seu cabelo, o corpo que você conquistou. Enfim, e eu te entendo, porque no início eu também não queria, entendeu? Eu não queria perder a minha liberdade. Mas eu parei. Eu fui no médico, eu fui bem recebido. Eu não tô gastando nada com tratamento, eu tô pegando medicação de graça todo mês. Você quer saber? Tá valendo a pena. Porque eu quero viver. E eu quero mesmo pra você. O que é que te motiva a viver? Esperança de encontrar as pessoas. Você deve ter sofrido muito, né? Pra tentar mudar assim, desse jeito. Pior que eu acho que eu nem mudei. Sabia? Eu continuo fazendo tudo por interesse. Se eu tô me cuidando é porque eu quero algo em troca. Eu tenho medo só de fraquejar. Quando é que você vai encontrar os seus amigos? Amigos? Sim, o Guilherme, o Cristiano, você veio falando deles. Ah. Não tem coragem de encontrar eles. Quem sabe em breve. Olha, eu não prometo nada. Mas eu vou pensar no que você falou. Vocês sabem que eu escuto tudo o que você fala, né, meu príncipe? É, agora você mora comigo, querido. Dá aqui um abraço. Só um abraço mesmo? É, só um abraço mesmo. Pode rolar mais alguma coisa? Não, deixa eu te dar um abraço. Não, não, não. Quem será que fez uma coisa dessas? Publicar uma montagem fake no Facebook no Facebook? Será que a pessoa não entende quando se pode prejudicar a ruinada de uma pessoa? Trocou de quê? Eu tô muito preocupada. Você já pensou que eu posso ser a próxima vítima? Vamos. Já pensou publicar uma foto minha no Facebook dizendo que eu tenho AIDS? Lu, Lu, para. Aconteceu nada com você. Aconteceu? Mas pode acontecer. Mas não aconteceu. Pode acontecer. Mas não aconteceu. O problema nem foi dizer que a gente tem AIDS. Não sou ceg, não sou ceg, não sou ceg. Gays. Agora tem um monte de gente falando que o Geraldinho sempre foi saudável. Depois ficou comigo e que ficou doente. Era pra ser nós três. Juntos, sempre. Como a gente combinou. Impossível parar de imaginar que o Geraldinho pensou comigo naquela mensagem. Logo ele. Logo ele sempre fez questão de ressaltar o ponto embaixo daquela fama de pegador. Ele estava sozinho. A gente brigou. Quem queria recorrer? Não pense assim. Você sabe que o Geraldinho é forte, não sabe? Não vale a pena ficar se culpando agora. Mas realmente. Eu nunca imaginaria que fosse chegar no ponto de pegar uma corda pra tentar tirar a própria vida por vergonha. Mesma vergonha que você tem, Luana. E por sufarinho como ele. As pessoas usam o anonimato pra fazer esse tipo de coisa. Porque elas sabem o quanto se tira de pior que o ser humano tem. Ainda bem que eu estou em paz, que me compreendem, que me aceitam. Não sei o que você faria, né? Eu só queria estar perto dele. Eu só queria dar um abraço, Sala. Pode me dar um abraço. Você vai dar um abraço. O que você quer fazer? Não! Que Deus mata! Que Deus mata! Que Deus mata! Eu vou ir embora! Estou indo embora! E aí! Vamos baila aquele seu velho problema! Eu quero um papo! Ficar negando só vai piorar a situação! Bruno! Deixa eu ser um cara super bacana! Mas essa coisa de não se cuidar é idiotice! O Ícaro é um otário que vive se metendo na minha vida O Ícaro é uma pessoa que poderia te ajudar Se você se abrisse com ele Mas não, ele tem que se fazer de durão Olha só, eu só te contei uma suspeita Você vai ficar já botando minhoquinha na cabeça? Eu procurei na internet, tá? E isso é uma doença, grave Se você não se cuidar, você vai... Agora você também vai ficar mentindo o saco, não mais uma Eu não vou ficar enchendo o seu saco Se você não quer se cuidar, o problema é seu Ainda bem que você sabe O problema é meu Quando te faltar palavras Pegue o universo e abra Que nele você vai ler Tudo escrito pra você, pra você Quando te faltar amores Nunca esqueça das flores Que um dia você ganhou Daquele que te apaixonou Apaixonou Olha essa paixão vai te levar Será que... Será que o Gui vai demorar pra chegar? Por que você quer falar tanto com o Guilherme assim? Ah, eu quero resolver logo essa situação Essa história toda é muito complicada, sabe? E... Eu acho que... Eu gosto de outra pessoa Gostando de outra pessoa? Interessante, Lucas Mas essa história é muito louca mesmo Sim, o Bernardo nunca que vai me dar bola Ele ama o Gui, sabe? De verdade Então... É sobre isso que eu tava querendo falar com você Por que você não aproveita assim a oportunidade E... Se declara logo pra pessoa que você tá afim? Não A pessoa... A pessoa nem me nota Mas é claro que eu te noto Lucas, você é fofo Você é lindo Você é a pessoa perfeita Pra poder se comungar esse espírito de quem Que tem no meu corpo Quer dizer... Você... É... Diferente, né? O que você quer dizer, Arthur? Que eu tô afim de você Eu não falei nada pro Guilherme antes Porque eu tenho certeza que ele ia me matar, mas... É porque você é um tipo diferente de gay, sabe? Você não pensa com pinto Você pensa com a cabeça Desculpa Você... Você é muito de boa Sabe? Divertido Mas eu tenho você como amigo Não acho que eu vou lariar algo entre a gente Olha... Tô me sentindo no The Voice Quando os jurados falam, falam, falam Falam que é lindo, maravilhoso Tem a voz linda Mas ninguém vira a cadeira Obrigado, senhor Por me deixar vivo E ver a derrota emblemática Dessa bicha Olha, Lucas Você não sabe do que tá escapando Isso é mais rodado do que prato de micro-ondas E você é mais rodado do que cadeira do The Voice Eu sabia que sua máscara ia cair, que este cobra E olha Quem nasceu pra ser bichinha pão com ovo Nunca vai chegar a Big Mac, tá, gata? Arthur As suas baixezas não me incomodam Me divertem muito, pelo contrário Gente, vocês vão brigar agora, né? Me chamou de cobra há tanto tempo Mas você agora tá dando aula, não é? Aqui Roubando o plano do Gui Que feio Cristiano, Cristiano Pra meter a mão na sua cara Falta pouco Então bate Mas bate gostoso Porque se não Fizer direito Eu vou virar tua cara no avesso E eu vou deixar sua cara mais estragada do que esse seu cabelo Tá irritadinha por quê, querida? Só porque eu vi o teu fracasso? Vou matar você! Merda! Eu vou deixar sua cara aqui! Eu vou deixar sua cara mais estragada! Eu vou deixar sua cara mais estragada! Agora eu vou deixar essa aqui! Eu vou deixar sua cara aqui! Eu vou deixar sua cara aqui! Eu vou deixar sua cara aqui! Eu vou examinar alguma coisa! Eu já falo das minhas graças, tá! Por que é? Então me conta aí mais sobre essa briga do Arthur com o Cristiano. O Cris não te contou não? Não. Eu não entendi muito bem, mas parece que o Arthur deu em cima do Lucas e o Cris se meteu no meio. Eu nem sei porque. O Arthur deu em cima do Lucas? Você não podia ter feito isso. Quer dizer, o Lucas é nosso amigo e o Arthur fica dando em cima de tudo. O Bernardo isso é feio, fica dando em cima de tudo. Não precisa disfarçar. Eu já sei de tudo. O Lucas não teve a traça de não ser me contar desse plano ridículo de vocês dois. Tá, Bernardo, a verdade é o seguinte. O plano... Eu não quero ouvir, não preciso explicar. Eu já passei a mão demais na sua cabeça. Poxa, Bernardo, faz isso comigo. Eu que te peço. Não faz isso comigo. Boa noite. 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 Anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a sua vida Em pouco tempo não serás mais do que és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um ruinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares estás na beira do abismo Abismo que cavastes aos teus pés Ainda é cedo, amor Mal começastes a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina Bom dia Bom dia Bom dia Você vai ficar muito atrando assim agora? Quer falar alguma coisa? Eu quero te pedir desculpa, Bernardo Poxa, eu fui um babaca, fui um idiota com você, eu sei Mas eu só fiz o que meu coração tava mandando Seu coração mandou você se separar de mim? Não, não, é porque ele não ia aguentar ver você sofrer E por que eu ia sofrer, Guilherme? Porque você acha que cuidar de você me dói Ou porque você acredita que te levar no hospital me machuca Ou porque, não, já sei, zelar pela sua saúde vai me fazer mal Algum desses motivos? Eu tenho medo de morrer, Bernardo Sério, eu não sei se eu vou aguentar isso Deixa de ser mimado Não se faz coitado pra cima de mim Eu não sei se eu posso suportar isso mesmo Olha, eu sei Que você não sabe lidar com essa situação Mas olha pra gente E você conseguiu o que você queria? Que eu deixasse você? Não era esse o seu plano todo falava? Não, não era o meu plano esse Eu queria que você se apaixonasse por alguém, sabe? E assim eu ia sofrer sozinho Idiota Eu quero sofrer do seu lado Porque eu quero estar do seu lado Começa da gente agora Primeiro você se arrepende da merda que você fez Depois eu vou deixar essa raiva passar É só uma coisa Nunca mais Nunca mais repita Que eu vou me separar de você Eu te amo, Guilherme Agora eu tô te odiando Pelo que você fez com a gente Vamos pegar a nota aqui Verdade Amigo, que cara é essa, hein? E a minha cara, Lu Relaxa, você tá com a cara muito feia Eu não aguento mais Tô chateado Porque eu não posso ouvir, não Pois eu tenho uma coisa pra te dizer Que eu acho que você vai ficar um pouquinho mais feliz Fala Eu andei pensando direitinho Eu vou conversar com o doutor Porque eu acho que eu vou começar a me tratar Parabéns, Guilherme Tudo por você, viu, Guilherme? Sua mãe tava de saída Disse que eu podia entrar Geraldinho Você tá bem? Tá tudo bem Eu não amarrei o centro direito Aí, tá vendo? Sua inutilidade serviu pra alguma coisa Brincadeira, tô feliz de vir aqui Eu não sabia de nada Por um família, eu juro Eu sei, eu não duvido de você Vocês estão precisando conversar, né? Vou deixar vocês sozinhos Ah, mas conta pra ele a novidade Eu não quero ficar sozinho com ele Não conversaria com ele nessa casa Ou nesse quarto, você lembra? Geraldinho, poxa, o Ramon gosta tanto de você Poxa, esquece isso Vocês precisam se fortalecer depois dessa história Tá, tá Qual é a novidade que o Ramon tem pra me contar? Conte Alô, começou o tratamento Não, não fico feliz assim, não Falei que ia pensar O que foi, Geraldinho? Você tá muito esquisito O que você tá fazendo, você tá maluco? Geraldinho Eu não ia ter feito isso No dia que ela me fez a proposta Que proposta? Eu não sei, eu não tô entendendo Nós nunca fomos três Como não fomos três? Sai da minha casa Sai da minha casa! Idiota, mentiroso Você não faz bem pra gente Que louco, você tá maluco? Fala pra ele o que a gente fez Eu não fiz nada Eu não tô entendendo Ramon, eu não sei o que ele tá falando Sabe de uma coisa Eu te amo Isso é demais Valeu a pena esperar Você não pode se apaixonar, tá? Se eu já estiver A minha irmã nasceu Minha ginecologista pediu pra eu falar com todas as pessoas que eu me envolvi Sem usar preservativo Cara, se o resultado não dá positivo Você pode ter passado pra mim Ou você pra mim Só que a gente não vai saber, né? A gente se envolveu com muita gente Sem se preservar Você contou pra alguém? Não Só pra você Nem pro Ramon eu falei Isso que você tá me pedindo é uma loucura Mas se você me ama de verdade Você vai fazer Tá? Pensa É a oportunidade que a gente tem de ficar junto pra sempre Nós três Geraldinho O Ramon não pode ser diferente da gente Eu sei que você pode achar que isso é loucura Mas não é não Isso é amor Tá? Isso é uma prova de amor E a gente vai acolher ele direitinho Não sei se eu tenho coragem Não, mas você pode tentar Você sabe que ele ama você Não sabe? Você vai conseguir Eu sei que ele é boa Então люди Não sei se eu tenho Porque ele é um Ou você pode achar Sega Você vai conseguir Veja Eu não quero mais ficar com você Eu tô me sentindo mal pelo que eu fiz Poxa Eu também me arrependi, tá? Eu achei que era a melhor forma de lidar, entendeu? Com a nossa amizade A forma mais justa Eu vou terminar com o Ramon Vou falar que eu não quero mais Ah não, não faz isso com ele, poxa Isso não é justo com ele Logo agora que vocês estão juntos Você sabe que ele ama você E pensa comigo Vocês não ficaram muitas vezes juntos Pode ser que ele não tenha sido contaminado, né? Esquece isso agora, tá? Você é um monstro E ainda mais por ter acreditado em você Quando a gente transou sem camisinha Eu já sabia que era soropositivo Quando você pegou o exame e descobriu que também era Eu e a Alana a gente já sabia Agora se ela for corajosa o suficiente Ela te conta o resto da história Eu e a Alana a gente já sabia que também é um monstro Eu e a Alana a gente já sabia que também é um monstro Eu e a Alana a gente já sabia que também é um monstro Eu e a Alana a gente já sabia que também é um monstro Ó, Lucas, eu fiquei bem surpreso com a sua ligação, viu? É, desculpa ligar assim, do nada. Foi muito difícil conseguir o seu telefone com o Bernardo assim, sem levantar o suspeito. Agora eu fiquei mais surpreso ainda. É, sabe que eu conheço o Bernardo há um tempo. Não sei se ele já falou de mim, mas a gente tá organizando juntos um projeto musical. Ele falou genial a ideia de vocês, de recuperar a música popular brasileira, né? Sabe que se vocês deixarem eu participar, eu tenho várias músicas que não podem ficar fora dessa lista. É, mas o assunto que eu tenho pra falar com você agora é outro. Meio delicado. Agora de surpresa eu fiquei preocupado. É, você sabe que o Gui e o Beixo não me brigados, né? Sei. O Bernardo me comentou assim por cima. Mas você tá sabendo de alguma coisa? É, digamos que eu que causei essa briga. Você, Lucas? É, eu vou te explicar tudo depois. Mas se eu vim aqui é pra ajudar os dois. Pra ajudar os dois eu tô dentro. Então, Bernardo, falou do projeto de vocês. E, pensando sobre o assunto, eu achei legal unir o útil ao agradável. Ah, e como é que você ia fazer isso? O projeto de vocês. O Boa Dote? Isso, exatamente. A gente vai refazer esse vídeo. Mais como foi hoje. Olá, amigos. Gostaria de escrever esta mensagem pra falar de algumas coisas, a qual eu vou dizer sim. A primeira delas é que sim, eu sou bissexual. Porque já me envolvi com mulheres e já me envolvi com os homens. No meu caso, eu atrevo-me a dizer que sou antes de qualquer coisa gente. Uma pessoa que gosta de boa pessoa. Não importa o que ela tenha no meio das pernas. E sim, sou soropositivo. Não sei se peguei transando com homens ou com mulheres. Nem quando ou com quem. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Sim, eu vacilei. Usei camisinha. Abusei de tudo que podia e achei que não aconteceria comigo. Sim, aconteceu. Sim, estou marcado pro resto da vida. E sim, me arrependo. Mas a melhor afirmação é exatamente aquela que faço com mais convicção. Acima de tudo isso está o amor que descobri nos braços do Ramon. Esqueço os meios e os porquês. Os porês e os talvez. Eu o amo e nada do que fizeram pra nos expor vai apagar isso. As pessoas costumam valorizar o que é ruim de tal forma que logo isso se torna um viral nocivo. E quando alguma coisa pior acontece, todos lavam a mão e jogam a culpa em qualquer lugar. Eu assumo a minha culpa de ter contraído o vírus e assumo também que estarei lutando pra sobreviver. Assumo também que amo o Ramon e desejo sorte na vida a todas essas pessoas preconceituosas que preferem compartilhar o mal a curtir uma história que propaga o amor. Ter conhecido Guilherme e o Bernardo só me fez ver o quanto todos nós temos a necessidade de viver um amor verdadeiro e que nos desnorteio. Não podia deixar de contribuir para que eles descobrissem o quanto são felizes juntos. O plano era simples. Sugerei ao Kaique convidá-los a gravar um vídeo para levar uma mensagem às pessoas. É óbvio que isso só poderá acabar em amor. Tá na cara que é o plano deles, né? Olha, Bernardo, eu quero dizer pra você que eu não tenho nada a ver com essa história, tá? Eu sei, Guilherme. Guilherme? Nossa, dizendo assim até parece que tá brigando com ele. Eu gosto quando você me chama de Guilherme. Não, não vai fazer o romântico arrependido por cima de mim, não, tá? Então você vai fazer o vídeo? Claro, é pra ajudar as pessoas. Tá, eu quero saber se você vai ser sincera no vídeo. Ah, Guilherme. Tudo bem que você fez muito de merda e que a gente passou por tudo que passou. Eu só vou deixar de te amar se você quiser. Você me chama de Guilherme? Não dá pra passar muito tempo brigado com você, né? Bernardo, eu também não quero que você deixe de me amar mais. E também eu queria me separar de você pra te defender. Agora eu vi que é melhor a gente ficar junto. Gosto de você assim como você é Pode me amar assim como você quer Quero ter você E não quero saber Se assim não fosse Como poderia ser De outro jeito Abraço os teus defeitos Gosto dos teus olhos Do jeito que me olhas Seja assim tão pura Minha voz é tua Me ame sempre igual Em casa ou na rua Vixe que o vento Penteja os seus cabelos Faça dos meus olhos Sempre o teu espelho Deixa que a noite Traga uma canção Deixa que eu te guarde Dentro do meu coração Amor? O que você tá fazendo aqui? Eu vim me despedir de você Você vai embora hoje, não vai? É, eu já tô indo Eu tenho que correr Que eu vou pro caminhão de mudança Eu já tô atrasado Por isso quero falar com você um segundo Então fala Eu vi a mensagem que você botou no Facebook Eu achei linda, achei corajosa Digna de um homem Mas não apago o que você fez Também não apago o que eu fiz Eu consenti Eu aceitei Eu sabia da consequência de Não usar sem camisinha Mas ali eu achei que a gente tava fazendo amor Você também errou Eu não sei se eu não esperava se apaixonar por mim Que bom que você se apaixonou Não sei se eu vou conseguir te perdoar Também não sei se eu conseguiria ficar com um cara Que me contaminou propositalmente Mas já que eu não tenho um sim pra te dar Eu não posso te dar de um abraço É muito importante pra mim Meu avô que me deu De coração Eu não tenho nada pra te dar Não importa Pode ir, vai Te amo Vai Me dá um beijo Aqui eu fiz que é um beijo É verdade no abraço Foi só um sorriso E um olhar Ou a maneira de falar Nem sei dizer Fui pensando Nossos sapatos Aqui Seus sapatos me dá O seu sorriso a iluminar E os meus olhos a buscar E a camisa também Sem direção Te encontrei No meu coração E Eu já queria Sempre te ver Ter ao meu lado Agora eu preciso ir Vem o meu coração Sem querer Foi assim Vai O teu sorriso a iluminar E os meus olhos a buscar Sem direção Te encontrando Te encontrando No meu coração E Já era tarde Para voltar Você já tinha em mim Seu lugar E eu me apaixonei Quando dei por mim Já gostava de você Eu não sou soropositivo Mas eu convivo com HIV diariamente Eu sou soropositivo Eu não posso dizer que fui contaminado Porque eu aceitei transar com meu namorado sem camisinha Os argumentos dele foram válidos Diziam que era uma prova de confiança De amor É, mas prova de amor É você cuidar um do outro E cuidar quer dizer inclusive zelar Pela saúde e pelo bem-estar Dizer não Também é uma prova de amor Quando eu descobri esse soropositivo Eu achava que nunca mais alguém iria querer se apaixonar por mim Foi aí que eu conheci o Bernardo É, e o fato dele ser soropositivo não fez diferença A não ser que eu teria que cuidar um pouco mais da pessoa que eu amo O fato dele cuidar de mim em cima Só fez acrescentar muito no nosso amor É, eu me formei, pesquisei E fiquei ciente dos cuidados que teria que ter Mas ser um feliz E fazer um feliz foi uma escolha nossa Esse vídeo é pra compartilhar com as pessoas Que a vida pode ser muito maior que a AIDS Eu poderia terminar esse vídeo dizendo alguma frase impactante Que as pessoas compartilhassem no Facebook E colocassem aspas Mas a única coisa que eu posso dizer nesse momento É que eu te amo, Bernardo Ai, Guilherme Eu também te amo Tanto Uma vez Eu te dei uma chance Uma vez Eu te dei o meu nome E o que você fez Ei, 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 eu te dei uma chance Uma vez, ei, eu te dei o meu nome E o que você fez, eu E o que você fez, não Uma vez, uma chance eu te dei Uma vez, o meu nome eu te dei E o que você, eu, fez E o que você não fez